O suspeito que aparece nas imagens é apontado pela polícia como o maior arrombador de veículos de Goiânia. Neste caso que aconteceu no setor leste Vila Nova, o homem aparece escolhendo o carro que seria violado. Com a lanterna do celular, procura alguma coisa de valor. Ele usa uma chave de fenda e consegue retirar o vidro do veículo que é colocado na calçada. Em seguida, entra no carro e pega o que consegue. A vítima é cliente deste comerciante. Ela estava no restaurante quando aconteceu o crime. Ela estava jantando e ao se dirigir, pagou a conta e ao dirigir o veículo, ela viu o carro arrombado. Aí ela levou um susto e voltou aqui para o bar para a gente tentar ajudá-la. Foi o sistema de segurança deste prédio que registrou toda a ação do bandido. O carro da vítima estava estacionado bem aqui, a poucos metros do restaurante onde ela estava jantando. Em apenas um mês, o criminoso teria arrombado pelo menos sete veículos. E foi justamente a mesma maneira de agir que ajudou a polícia a identificar o suspeito. João Paulo Ferreira de Carvalho, de 29 anos, foi preso depois que várias vítimas registraram queixa de furto na delegacia. Com várias passagens pela polícia, ele estava usando uma tornozeleira eletrônica quando foi preso. Com a prisão de João Paulo, o comerciante espera trabalhar com mais tranquilidade. A gente espera que realmente ele seja condenado e que isso reduza o índice de criminalidade, porque isso atrapalha, no modo geral, o comércio como um todo.